Ai, nossa, Karen, bem que você falou que esse cachorro-quente do Vicente é imbatível, que delícia! Ai, ele arrasa mesmo, amiga, ele é muito bom na cozinha. Eu nunca conheci um homem que cozinha melhor que o Vicente. Ah, até parece. Eu só faço o básico, é porque eu gosto de cozinhar, e essa que é a diferença. Ah, pois é, pois eu já não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é churrasco. E só a carne, hein, não me peça pra fazer mais nada. Hein, amiga, e aí, como é que tá a situação lá da ex-mulher do Vicente? Ela voltou, gente? O que que aconteceu? Ai, amiga, pelo amor de Deus, não toque nesse tipo de assunto, não, que isso vai acabar com a nossa tarde aqui. Pelo amor de Deus. Você acredita que ela teve a coragem de chegar aqui? Entrou, assim, tava eu e o Vicente. Tinha acabado de almoçar, a gente tinha dado uma ajeitadinha na cozinha e assistiu um filminho e ela chegou. Simplesmente sem avisar, entrou, oi, tudo bem, tá, foi entrando. Nossa, gente, pelo amor de Deus, não me lembra disso, não. Foi horrível. Pensa numa cena horrorosa. Mentira! Ela veio e entrou, assim, falando o quê, gente? O que que ela alega? Fala o quê, uma hora dessa? Ah, minha filha entrou falando assim, oi, eu vim ver o meu filho, cadê o Kevin, não, não, não. Ah, não foi, Vicente? É, ela entra com essa desculpa, mas não é não, ela quer entrar pra fazer inferno mesmo. O negócio dela é infernizar, essa é a palavra. Gente, crento, que mulher mais estranha, né? Ai, pelo amor de Deus. E aí, como é que vocês lidaram com essa situação? Eu fiquei abalada, né? Porque a minha blusa tava até ali, na cadeira ali, onde o Paulo Ricardo está. E ela, tipo, pegou minha blusa, jogou no chão, me chamou de mulherzinha, me chamou de um monte de coisa. Falou que o Vicente, você é assim que você considera o nosso filho, tá colocando alguém acima dele. Ai, olha, foi o maior barraco, gente, não gosto nem de lembrar, nem queria falar nesse assunto. É, realmente foi muito, muito, muito chato, sabe? Muito desagradável mesmo, mas muito. E, olha, pelo amor de Deus. Tá, mas e aí, qual que é o objetivo dela, gente? Ela, será que ela vai, tem possibilidade dela fazer isso de novo? Numa dessa, a gente tá bem aqui de boa, ela vai e chega. Deus me livre, não fala, não atrai uma praga dessa pra nossa vida, não, pelo amor de Deus. Ih, gente, quando fala assim, geralmente... Vicente, epa, vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá, galera, pelo amor de Deus. Boa tarde. Bom, desculpa, Vicente, parece que eu tô atrapalhando uma reuniãozinha sua, né? Com esse pessoal aí, mas eu não quero incomodar vocês, não, tá, gente? Suelen, pelo amor de Deus, o que que você tá fazendo aqui? Como assim, o que que eu tô fazendo aqui? Não tô fazendo nada, eu vim na casa do meu filho, eu quero falar com ele. Mas, pelo jeito, você continua deixando ele jogado por aí pra poder ficar com essa mulherzinha. Epa, 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 para, chega, Suelen. Não quero ouvir mais você falar assim da Karen, você não tem esse direito. Ixi, pronto, agora vai defender? Meu Deus do céu, era só o que faltava mesmo, era só o que faltava, Vicente. Tá, me diz o que que você quer, Suelen, numa boa, sem barraco, tá, por favor. Você quer ver o Kevin? O Kevin não está, ele está numa festa de aniversário de um colega dele da escola. Ah, tá, e sozinho? E você aqui? Você aqui só, com esse bando de gente à toa, e você aqui? E ele lá sozinho, numa festa? O Kevin ainda é uma criança, Vicente? Cadê o meu filho? Eu vou dar parte de você na polícia! Pelo amor de Deus, peraí, 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 Suelen, se acalma, por favor, para. Eu estou aqui na minha casa, com os amigos, eu não quero nenhum tipo mais de situação como aquela última aqui. Por favor, conversa comigo civilizadamente. Civilizadamente? Civilizadamente como, Vicente? Você está trocando o nosso filho por causa daquela mulher ali, aquela mulher ali que você mal conhece. Você não pode estar fazendo isso, Vicente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver nosso filho com a minha relação com a Karen. Suelen, o que é isso? Você está completamente louca, cada vez mais louca. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada acontecendo, é que eu sou sua esposa. Você esqueceu, eu sou a sua mulher ainda. O quê? A gente já se divorciou, Suelen, pelo amor de Deus, já tem tanto tempo. Por que você está falando isso agora, na frente aqui de todo mundo? Porque não tem jeito, a gente tem um filho, Vicente. A gente tem um filho. E assim, nosso filho é um elo que nos une e não deixa a gente se separar. Você está entendendo isso? Eu quero lutar pela minha família, eu não tenho esse direito, Vicente. Minha nossa senhora, meu Deus do céu, o que eu faço? Pelo amor de Deus, Suelen, para com esse grau de loucura. A gente, eu e você, sabemos muito bem que nosso casamento há muito tempo que não existe mais. Pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso? Tem gente aqui, meus amigos. Olha a vergonha que você está me fazendo passar. Eu não estou nem aí para ninguém, tá bom? Eu só quero, eu quero que eles saibam logo. Eu quero que eles saibam logo que a gente só não está junto até hoje. porque eu não lutei suficiente pelo nosso casamento, entendeu? Mas eu vou lutar sim. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu não vou deixar esse barato. Eu quero que você saiba, viu, Karen? Que eu não vou deixar esse barato. Não, eu vou lutar. Eu vou lutar até o fim. Porque eu e o Vicente, nós temos um filho. E você não tem nenhum filho com ele, tá bom? Eu vou embora, Vicente. Eu vou embora. Eu vou deixar vocês aí lanchando esse cachorro. Eu lembro quando você fazia cachorro-quente para mim. Hoje em dia você nem me chama para comer. Meu Deus do céu, você nem mora aqui, Suelen. Pelo amor de Deus, eu vou embora. Dá licença, some daqui. Eu vou sumir. Eu vou sumir mesmo. Mas eu volto, tá bom? Olha aqui. Eu vou me recompor. E eu vou querer deixar só uma coisa falada. Eu volto. E eu não vou deixar isso barato. Eu vou acabar com esse namoro. Porque o Vicente é meu. Você entendeu, Karen? O Vicente é meu. Eu vou embora. Mas eu volto. Eu quero ver meu filho. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei nem o que falar para vocês. Meu Deus, estou chocada. Que situação. Calma, calma, Vi. Calma, ela foi embora. Está tudo bem. Calma. O que ela quer é isso mesmo. É desestabilizar a gente. Calma. Não vamos entrar no jogo dela, Vicente. A gente já conversou muito bem sobre isso. Fica tranquilo. Eu já aprendi a lidar com a situação. Você viu que eu não falei uma palavra sequer. Eu fiquei quieta. Eu não falei nada. Quanto mais a gente fala, é pior. Deixa ela falar, falar. Vomitar essas loucuras dela. A gente não pode entrar no jogo dela. Por favor, meu amor. Por favor. Bom, gente. Eu não sei nem o que falar para vocês. Eu peço desculpa por vocês terem visto uma cena tão medíocre, ridícula como essa. Vocês não... Por favor, me perdoem. Que isso, amigão. Pelo amor de Deus. A gente entende. Você já tinha nos preparado que ela é louca. Psicopata, sei lá. Ela é desequilibrada mesmo. Ela precisa de tratamento médico urgente. Gente, eu estou passada. Como vocês estão aguentando isso? Você tem que dar parte na polícia, Vicente. Essa mulher não pode ficar entrando assim aqui na sua casa. É, eu não sei. Eu vou pensar. Eu vou procurar saber quais são os meus direitos. O que eu devo fazer. Porque não tem condição. Mas ela vai... A passagem dela já está marcada. Ela vai embora depois de amanhã. Volta lá para a cidade dela. E aí, ela mora em Marília, né? As coisas vão regularizar. Vai ficar tudo bem. Claro, meu amor. Vai ficar tudo bem. Eu não quero entrar no jogo dela. Eu não quero que você entre. Eu só quero que você fique calmo. Não altera seu tom de voz quando ela vier. Deixa ela falar o nível de absurdo que ela quiser. Karen, você não acredita em nada que ela falou, né? Pelo amor de Deus. Nem é mentira isso que ela está falando. Ela está falando mentira. Que ainda gosta. Que quer resgatar a família, casamento. É mentira. Ela nunca gostou. Ela nunca quis. Ela não consegue ficar com ninguém. Ela não... É só para nos destruir. Se ela conseguir destruir, pronto. Ela vai embora e finge que nada aconteceu. É isso. Por isso que eu te falei. Ela não me deixa viver. Porque ela acha que eu sou posse dela. Mas não que ela goste. Ela não quer ficar comigo. Eu tenho certeza. Eu nunca... A última coisa no mundo que eu gostaria é de um dia tentar ficar com ela de novo. Então, não tem condições. Eu sei. Eu sei. Eu sei, Vicente. Eu sei. Eu já entendi tudo. Fica calmo. Ai, meu Deus, gente. Para. Mas chega. Senta aqui. Vamos comer nosso cachorro quente? Gente, senta. Vai esfriar. Vamos, vamos. Esquece isso. Esquece. Passou, passou. Vamos falar de outra coisa. Senta aí. Ai, meu Deus. Perdi até a fome, gente. Ai, meu Deus. Que situação horrível. Desculpa. Ai, desculpa, Raquel. Paulo Ricardo. Me desculpa vocês estarem aqui para ver isso, tá? Gente, chega de pedir desculpa. Vocês não têm culpa de nada, não. E outra coisa. Eu não perdi o apetite nem um pouco. Nem eu. Não perdi o apetite de jeito nenhum. Que eu vou comer esse cachorro quente aqui e com certeza ainda vou querer outro. Ai, gente. Vocês são ótimos. Amigos igual vocês. É tudo que a gente precisa, sabia? Muito obrigada. Ai, então vamos devorar esse cachorro quente, gente. Não estou aguentando, não. O meu vai esfriar. Olha só que coisa mais deliciosa. Olha isso. Passa ali para mim a mostarda, o ketchup, a pimenta. Eu quero tudo. Maionese. Quero botar tudo no meu. Gente, hoje é dia do lixo. Chega. Para. Agora vamos ser felizes e vamos comer. Bora. Bora comer. A porta que você está fechando, você vai bater pedindo para entrar. Só para te lembrar seu número que estava...